História de uma alma Chegou o momento de voltar a falar dos meus irmãos que ocupam agora tanto espaço em minha vida. No ano passado, em fins de maio, lembro-me que mandaste chamar-me antes de irmos ao refeitório. O coração batia-me forte quando fui ao escritório, Madre querida. Cismava no que podeis ter para me dizer, pois era a primeira vez que mandaves chamar-me dessa forma. Depois de convidar-me a sentar, eis a proposta que me fizestes. Quereis encarregar-vos dos interesses espirituais de um missionário, que deve ser ordenado sacerdote e partir brevemente. E, Madre, lestes para mim a carta desse jovem padre, a fim de que eu soubesse exatamente o que ele pedia. Meu primeiro sentimento foi de alegria, logo substituído pelo temor. Expliquei, Madre querida, que tendo já oferecido meus pobres méritos para um futuro apóstolo, acreditava não poder fazê-lo, as intenções de outro, e que, aliás, havia muitas irmãs melhores que eu que poderiam responder ao desejo dele. Todas as minhas objeções foram inúteis. Respondestes que é provável ter diversos irmãos. Perguntei, então, se a obediência poderia duplicar meus méritos. Respondestes, afirmativamente, dizendo muitas coisas que me fizeram ver que era preciso aceitar sem receio um novo irmão. No fundo, Madre, pensava igual a vós, e até sendo que o zelo de uma carmelita deve abranger o mundo. Espero, com a graça divina, ser útil a mais de dois missionários, e não poderia esquecer-me de rezar por todos, sem deixar de lado o simples padre, cuja missão é, às vezes, tão difícil de cumprir como as dos apóstolos pregando para infiéis. Enfim, quero ser filha da igreja, como era a nossa Madre Santa Tereza, e rezar nas intenções do nosso Santo Padre, o Papa, sabendo que as intenções dele abrangem o universo. Eis a meta geral da minha vida, mas assim não me teria impedido de rezar e unir-me especialmente às obras dos meus pequenos anjos queridos, se tivessem sido sacerdotes. Bem, eis como me uni espiritualmente aos apóstolos que Jesus me deu como irmãos. Tudo que me pertence, pertence a cada um deles. Sinto muito bem que Deus é bom demais para fazer partilhas. É tão rico que dá sem medida tudo o que peço a Ele. Mas não pensai, Madre, que eu me perco nem longas enumerações. Depois que passei a ter dois irmãos e minhas irmãzinhas as noviças, se eu quisesse pedir para cada alma o que ela necessita e pormenorizá-lo, os dias seriam curtos demais e recearia muito esquecer alguma coisa importante. Para as almas simples, não são necessários meios complicados. Como sou uma delas, certa manhã, durante minha ação de graças, Jesus deu-me um meio simples de cumprir minha missão. Fez-me compreender as seguintes palavras dos cânticos. Arrastai-me depois de vós, corramos. Agradáveis ao olfato são os vossos perfumes. Ó Jesus, nem é necessário dizer, arrastando-me, arrastai as almas que amo. Essa simples palavra, arrastai-me, é suficiente. Correndo, Senhor, quando uma alma se deixou cativar pelo odor inebriante dos vossos perfumes, não conseguiria mais correr sozinha. Todas as almas que ela ama são arrastadas atrás dela. Isso se dá em coação, sem esforço. É consequência natural da sua atração por vós. Assim como uma torrente que se lança como impetuosidade no oceano, arrasta atrás dela tudo o que encontrou na sua passagem, assim, ó meu Jesus, a alma que mergulha no oceano sem margens do vosso amor, arrasta como ela todos os tesouros que possui. Sabeis, Senhor, não tenho outros tesouros, senão as almas que vos dignastes unir a minha. Fostes vós que me confiastes esses tesouros. Por isso, ouso tomar de empréstimo as palavras que dirigistes ao Pai Celeste na última noite que passastes na terra. Viajante imortal, Jesus, meu bem amado, não sei quando acabará meu exílio, mas de uma tarde me verá cantar ainda no exílio as vossas misericórdias. Mas, enfim, para mim também chegará a última noite. Gostaria, então, de poder dizer-vos, Eu glorificarei-vos da terra consumando a obra que me destes a fazer. Manifestei o vosso nome aos homens que me destes, separando-os do mundo. Eram vossos e os destes a mim. Eles guardaram a vossa palavra. Sabem agora que tudo quanto me destes vem de vós, porque eu lhes transmiti as palavras que vós me comunicastes, e eles receberam-nos e conheceram verdadeiramente que eu saí de vós, e creram que vós me enviastes. Por eles é que eu rogo. Não é pelo mundo que rogo, é por aqueles que me destes, porque são vossos. Já não estou no mundo, ao passo que eles ficam no mundo, enquanto eu vou para vós. Pai Santo, guardai por causa do vosso nome os que me destes, mas agora vou para vós, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que tenham em si a plenitude da minha alegria. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em vós, por meio da vossa palavra. Ó Pai, que onde eu estiver, os que me destes estejam também comigo, e que o mundo conheça que vós o amastes, como amaste a mim. Ei, Senhor, o que queria repetir para vós, antes de voar para os vossos braços, talvez seja temeridade, mas há algum tempo permitis que seja audaciosa convosco, como o pai do filho pródigo, falando para seu filho primogênito, disseste-me, tudo o que é meu é teu, portanto, vossas palavras são minhas, e posso servir-me delas para atrair sobre as almas, que me são unidas, os favores do Pai Celeste. Mas, Senhor, quando digo que onde eu estiver, desejo que os que me destes também estejam, não pretendo que não possam alcançar uma glória muito mais elevada que aquela que vos agradar-me conceder. Apenas quero que sejamos todos reunidos no vosso belo céu. Sabeis, Deus meu, nunca desejei nada se não amar-vos, não amejo outra glória. Vosso amor preservou-me desde a minha infância, cresceu comigo, e agora é o abismo cuja profundeza não posso avaliar. O amor atrai o amor, Por isso, meu Jesus, o meu se atira para vós. Queria encher o abismo que o atrai, mas, ai, não é nem uma gota do orvalho perdida no oceano. Para amar-vos como me amais, preciso tomar de empréstimo o vosso próprio amor. Só então encontro o repouso. Ó meu Jesus, talvez seja uma ilusão, mas parece-me que não podeis encher uma alma com mais amor, do que me destes. É por isso que eu ouso pedir-vos para amar, os que me destes como amastes a mim mesma. Um dia no céu, se eu descobrir que os amais mais que a mim, regozijar-me-ei, reconhecendo desde agora, é que essas almas merecem muito mais que a minha, o vosso amor. Mas na terra não posso conceber amor maior que aquele que vos dignastes prodigalizar-me gratuitamente, sem mérito algum da minha parte. Madre querida, enfim volto para vós, toda espantada pelo que acabo de escrever, pois não era minha intenção. Mas, como está escrito, tem de ficar. Antes de voltar à história dos meus irmãos, quero vos dizer, Madre, que não aplico a eles, mas às minhas irmãzinhas, as primeiras palavras tomadas de empréstimo ao Evangelho. Comuniquei-lhes a palavra que me tem descomunicado, pois não me sinto capaz de instruir os missionários. Felizmente, não sou bastante orgulhosa, ainda para tanto. Nem teria sido capaz de dar alguns conselhos às minhas irmãs, se vós, Madre, que representais Deus para mim, não me tivesse dado a graça para isso. Ao contrário, eram os vossos filhos espirituais, meus irmãos, que eu pensava ao escrever essas palavras de Jesus e as que seguem. Não vos peço para retirá-los do mundo. Rogo ainda, para os que acreditam em vós, pelo que ouvirão dizer. Como, de fato, não poderia rezar pelas almas e salvarão em suas missões longíquas, pelo sofrimento e pela pregação. Madre, creio ser necessário dar-vos mais algumas explicações referentes à passagem do Cântico dos Cânticos. Arrastai-me depois de vós, corramos. O que disse me parece pouco compreensível. Ninguém disse, Jesus, pode vir a mim, se meu Pai que me enviou, não o atrair. Depois, por meio de parábolas sublimes e muitas vezes, sem mesmo usar desse meio tão familiar ao povo, ele ensina que basta bater para que se abra, procurar para encontrar e estender humildemente a mão para receber o que se pede. Acrescenta que tudo o que se pedir a seu Pai, em seu nome, ele o concede. É por isso, sem dúvida, que o Espírito Santo, antes do nascimento de Jesus, ditou essa oração profética, Arrastai-me depois corramos. O que é pedir para ser arrastado, se não unir-se de maneira íntima ao objeto que cativa o coração? Se o fogo e o ferro tivessem raciocínio que esse último dissesse ao outro, Arrastai-me, não provaria que deseja identificar-se com o fogo de maneira que o penetre e o impregne da sua ardente substância e passe a fazer um só com ele? Madre querida, eis a minha oração. Peço a Jesus que me atraia as chamas do seu amor, que me una tão estreitamente a Ele, que seja Ele quem viva e age em mim. Sinto que quanto mais o fogo do amor abrazar meu coração, mais repetirei, atraia-me, mais as almas se aproximarão de mim. Pobres pequenos escombros de ferro inúteis, se eu fosse afastada do braseiro divino. Mais rápido correrão em direção do odor dos perfumes do seu bem amado, pois uma alma abrasada de amor não pode permanecer inativa. Sem dúvida, como Santa Madalena fica aos pés de Jesus, escuta suas palavras suaves e calorosas, parecendo nada dar muito mais que Marta, e se atormenta a respeito de muitas coisas, e gostaria que sua irmã a imitasse. Não são os afazeres de Marta que Jesus censura. Nesses trabalhos, sua divina mãe submeteu-se humildemente a eles a vida toda, pois cabia a ela preparar as refeições da Sagrada Família. É apenas a inquietação de sua dedicada anfitriã que Ele quer corrigir. Todos os santos compreenderam isso, e mais particularmente talvez os que iluminaram o universo com a doutrina evangélica. Não foi a oração que os santos Paulo, Agostinho, João da Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingos e tantos outros ilustres amigos de Deus foram encontrar. Essa é a ciência divina que encanta os maiores gênios? Uma cientista disse, deem-me uma alavanca, um ponto de apoio, e levantarei o mundo. O que Arquimedes não conseguiu obter, porque seu mundo não foi feito a Deus, e era feito só do ponto de vista material. Os santos o obtiveram de toda a sua plenitude. O Todo-Poderoso deu-lhes como ponto de apoio, ele próprio e só ele. Como alavanca a oração que abraza pelo fogo do amor, foi com isso que ergueram o mundo. É com isso que os santos que ainda militam o erguem, até o final dos séculos. Saberá com isso também que os santos que vieram haverão de erguê-lo. Madre querida, quero falar-vos agora do que entendo por odor dos perfumes do bem amado. Como Jesus voltou ao céu, só posso segui-lo pelas pistas que deixou. Como são luminosas essas pistas, como são perfumadas. Basta lançar o olhar dos santos evangelhos, que logo respira os perfumes da vida de Jesus, e sei a que lado me dirigir. Não para o primeiro lugar que vou, mas para o último. Em vez de alavancar com um fariseu, repito cheia de confiança a humilde oração do publicano e sobretudo imito o comportamento de Madalena. Seu espantoso, ou melhor, seu amoroso atrevimento que encanta o coração de Jesus, conquisto o meu. Sinto o mesmo que eu tivesse na consciência todos os pecados que se possa cometer. iria com o coração dilacerado pelo arrependimento, lançar-me nos braços de Jesus, pois sei quanto gosta do filho pródigo, que volta para ele. Não é porque Deus na sua obsequiosa misericórdia preservou minha alma do pecado mortal, que me elevo para ele pela confiança e pelo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Viver de amor que estranha loucura Diz-me o mundo acessa de cantar. Não percas teu perfume, tua vida, ultimamente procura empregar. Não percas teu perfume, tua vida, ultimamente procura empregar. Amar-te Jesus que perda fecunda todos os meus perfumes são teus pra sempre. Eu vou cantar ao sair deste mundo, eu morro de amor. Eu vou cantar ao sair deste mundo, eu morro de amor. дуже... Oh, 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 oh! amore do要uro, oh, 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 oh. Obrigado.